Galera, estou aqui no Raizem Floppa mais uma vez, porque nesse vídeo aqui, mano do céu, eu vou te ensinar como ficar muito mais rápido aqui no Raizem Floppa Eu vou te ensinar também a como encontrar o andarilho, galera, e aquele andarilho que vinha na casa da gente, só que agora ele desapareceu e não vem mais Fica tranquilo, galera, porque eu vou te mostrar o local onde que você vai encontrar aquele andarilho, porque a gente vai precisar dele, galera, pra gente estar comprando alguns itens, mano do céu E um desses itens, galera, é pra você estar colocando, ó, vidas aqui no seu Floppa, velho, presta atenção aqui, galera, ó, que no meu Floppa está aqui, ó, vidas extras, 6 vidas, velho Meu Floppa está até com 47 anos, e nesse vídeo aqui a gente vai até o andarilho, pra gente estar comprando um item, galera, pra gente estar, né, colocando aí vidas no nosso Floppa, beleza? Outra coisa também, galera, que eu vou fazer nesse vídeo aqui, ó, eu vou vir aqui, velho, nesse altar, ó Pra quem não sabe, galera, como comprar esse altar é muito fácil, você tem que vir aqui, ó, no computador, vir até aqui embaixo, galera, e aqui, ó, você vai encontrar esse item, mano Deixa eu descer aqui até lá embaixo, velho, ó, até esse item aqui que você vai descer, galera, e, ó, você vai comprar esse altar aqui, ó, que custa só 500 dólares, velho Aí, galera, depois que a gente, é, chegar naquele nível ali de 100% lá no altar, ó, eu vou ganhar esse cubo aqui, e eu vou comprar isso aqui, galera, beleza? Então, bora que bora, galera, porque tem muita coisa aqui pra você aprender nesse vídeo do Farm Dark Inclusive, galera, tá até acontecendo uma guerra agora, nesse exato momento, ó, o raid dos bandidos estão atacando aqui a minha casa Pra tentar pegar o meu Floppa, só que os meus gatos artilheiros não deixam, galera, ó, não chego nem perto e eu não preciso fazer nada, ó No vídeo anterior, galera, eu ensinei pra vocês, ó, a como colocar esses gatos aqui pra você estar defendendo o seu Floppa, velho Porque aquele raid do bandido, galera, se ele vier aqui na sua casa, ó, ele tenta matar o seu gato aí e você vai começar o jogo do zero E a gente não quer que isso aconteça, ó, meu Deus do céu, galera, ó, aqui está o altar, galera, ó, olha só isso aqui, mano, ó E pra eu fazer aqui, galera, mais uma oferenda, ó, eu tenho que gastar 1.048.000 dinheiros aqui no Raizen Floppa, velho Então, bora que bora, galera, já deixa o like, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo aqui no Raizen Floppa Todo dia tem vídeo novo pra você, só que Speed Simulator, Brookhaven, Raizen Floppa, Live Topia e muitos outros jogos aqui no Roblox Então, bora que bora, galera, porque eu já vou te ensinar, ó, a como que você vai ficar rápido assim, ó Por que, galera, você vai precisar ficar rápido, ó, pra você ir até o andarilho? É muito importante você fazer isso aqui, galera, você vem aqui, ó, do lado de fora da sua casa e você vai coletar, galera, esses cogumelos aqui, mano, ó Você vem, galera, e coleta os cogumelos, beleza? E a gente vai estar trocando lá na bruxa, velho, ó Eu vou pegar logo aqui, galera, dois cogumelos, né? É o suficiente aqui pra gente ficar um pouco rápido E a gente está indo, galera, lá no andarilho, ó, vou pegar mais um cogumelo Olha só esse aqui, galera, ó, os fragmentos de meteorito, velho, ó Isso aqui, galera, depois, ó, quando a gente comprar a máquina, a gente vai poder pegar esses fragmentos de meteorito E a gente vai poder fazer um outro item Eu vou ensinar isso pra vocês num outro vídeo aqui do Fabio Dark, beleza? Mas, enfim, galera, depois que você pegou o cogumelo, você vem aqui, ó, nesse gato aqui, que é a bruxa, velho Aqui no Ryzen Flop, ó Aí aqui, galera, nessa bruxa aqui, ó, nesse gato, você vai trocar, ó, pelos cogumelos, velho Vamos aqui, ó, e eu vou trocar com ela, ó, vou trocar com a bruxa aqui, galera, ó Vou aqui, ó, cliquei no Ezinho lá, né, peguei o cogumelo E aí eu vou trocar por esse item aqui, ó, Speed Potion Ou seja, poção da velocidade, galera Aí eu vou clicar aqui, ó, vou pegar o outro cogumelo Cadê o cogumelo? Meu Deus do céu, tá aqui o cogumelo, galera, ó Já comprei aqui, ó, duas poções da velocidade Mano do céu, eu não vou nem tomar agora, galera Deixa eu ir lá dentro da casa Porque eu vou esperar, galera, aquela porta lá, ó Se abrir, é aquela porta do fundo, galera E é lá o local onde você vai encontrar, né, o andarilho Pra você estar trocando, galera, por alguns itens Pra você estar, né, colocando vidas no seu gato, beleza? Deixa eu entrar aqui dentro de casa Tomara que a porta esteja aberta, ó Essa porta aqui, galera, ela vai abrir, ó E é aqui dentro o local onde você vai encontrar Aquele andarilho que ele vinha aqui, ó No começo do jogo, ele vinha pra cá E agora, galera, ele aparece ali dentro daquela porta E a gente tem que ir até lá, ó Meio que tem um labirinto e a gente tem que encontrar o andarilho Só tem que tomar cuidado, galera Porque esse gato aqui, ó O Bingos aqui, velho Ele tenta matar a gente lá dentro Então eu vou esperar a porta abrir aqui, galera Aí depois eu vou entrar lá junto com vocês Então vamos que vamos Agora a porta vai se abrir em 3, 2, 1 e... Bom, galera, a porta se abriu, velho E quando essa porta abrir, galera Você vai entrar aqui dentro, velho, ó E aqui dentro, ó, o andarilho vai estar, velho Aí, galera, é muito importante você estar com a poção, ó Você vai beber, ó, as duas poções Porque aí você fica muito mais rápido Porque quando o Bingos for atrás de você, galerinha Você vai poder escapar, ó Presta atenção aqui na parede, ó Porque vai aparecer isso aqui, galera, ó E aqui do lado você já vai encontrar, né O andarilho, velho A gente só tem, ó, que vir no local certo, galera Vamos correr aqui, ó Aqui é meio que um labirinto, galera E é meio que confuso, velho Então é um pouco difícil aí, ó, de você encontrar Então é bom que você esteja com a poção da velocidade, galera Pra você estar encontrando o andarilho, velho Meu Deus do céu Cadê o andarilho? Cadê ele, velho? Ó, galera, tá vendo como tá difícil, ó De encontrar o andarilho? Quando eu estiver chegando lá próximo dele Eu já volto Olha, galera, ó O Bingos apareceu, velho Ó, vamos correr Porque a gente vai ter que sair daqui de dentro, galera Senão a gente vai morrer, ó Minha sanidade está em 9%, galera Quando chegar em zero A gente vai morrer E a gente vai voltar lá pra dentro da nossa casa Meu Deus do céu Eu vou morrer Eu vou morrer Ai, porra, galera, ó Tem que tomar cuidado, galera Pra essa sanidade aqui, ó Não acabar, velho Aí, ó, a gente tá com a velocidade, né A gente vai voltar lá pra dentro de novo Porque a gente agora, ó Eu vou lá no andarilho Isso aqui foi só pra mostrar pra vocês, ó Saímos daqui, galera Então vamos que vamos aqui, velho, ó E eu até, galera, perdi a poção, velho, ó E o andarilho já vai estar bem aqui próximo Pra cá, ó Aqui, ó Aqui, galera, ó O andarilho vai estar aqui, ó E essa poção aqui, galera Que vai colocar vida extras no seu flop, ó Esse martelo aqui, galera É o destruidor de bebês E aqui você consegue comprar, ó O cofre também Pra você estar guardando, né Os seus itens Outra coisa, galera Que você pode comprar, ó É esse carinha aqui, ó Que é o cobrador de aluguel, velho Ou seja, galera Eu vou comprar aqui, ó Esse negócio aqui, velho, ó Vamos sair daqui ligeiro, ó Porque o Bigo já está vindo aqui, ó E a gente vai acabar, galera Com a nossa Ai, meu Deus do céu Sanidade, velho Vamos sair aqui, ó 19% Tomara que a gente morra Vai, 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 vai A gente vai perder, velho Ah, velho Acabei morrendo de novo, galera Mas, enfim, galera Aquela poção lá, ó Que você compra Você pode vir aqui, ó No seu flop E você consegue aqui, ó Dar pra ele E você consegue aumentar a vida do seu flop Beleza? Então, galera Vamos que vamos agora Porque agora Eu vou fazer as oferendas aqui, ó Pro nosso altar, beleza? Quando você colocar aqui, ó O altar Você vai vir aqui, galera E simplesmente, ó Você vai fazer a oferenda, ó Tô fazendo a oferenda 84% Vamos fazer mais um aqui, galerinha Porque a gente tem que fazer a oferenda Pra ganhar um cubo E a gente tentar conseguir, ó Comprar mais algum item, velho Agora, deixa eu ver quanto que vai dar, ó 8 milhões Meu Deus do céu Olha o tanto de dinheiro Que tá cobrando agora, mano Que que é isso? 96% 100%, galera 100% E agora, velho Olha isso aqui, velho O nosso flop A galera ganhou asas, velho Olha isso aqui O meu flop agora Tá meio que um anjo, velho Como assim, galera? Meu Deus do céu Mano do céu E agora, galera? Vamos ver aqui Vamos ver se a gente consegue clicar aqui Alguma coisa dele aqui, ó Vamos ver aqui, ó Aí tá fazendo é carinho nele, velho Ó, galera Tá clicando aqui alguma coisa Mano do céu Vai fazer o quê? Ó Fiz outra oferenda, mano Será que eu vou ganhar agora o cubo, galera? Olha isso, mano Que top O que foi que aconteceu, velho? Como assim? Ficou todo branco, galerinha Agora Ficou todo branco, velho Olha isso Que top Olha isso, galerinha O ancião, velho O flopa ancião aqui, galerinha Ó Conseguimos chegar até aqui, ó No flopa ancião O que é que ele tá falando ali, velho? Não sei nem o que é que ele tá falando Olha o som Como assim, velho? Eu quero ganhar o cubo E agora? Bitch Bitch Ó Abriu a porta Abriu a porta Abriu a... Ah, velho Opa Opa, opa Não pode morrer aqui Ai Meio que o parkour, velho Aqui, ó Tem que ir lá pro outro lado, galera Agora, ó Tomara que eu não morra Beleza Passei Vamos pegar o cubo aqui, galera Peguei o cubo agora, ó Eu acho que a gente tem que voltar agora, né Vamos voltar Que é isso aqui, velho? Tá cheio de lixo Que tá cheio de lixo, galera Mas, enfim O cubo que a gente precisa, né Tomara que eu... Vamos voltar pra lá, galera, ó Tô com o cubo ainda Tô com o cubo ainda, galera Vamos voltar pra lá, velho, ó Tem que ter a conversa aqui com ele, galera De novo, ó Mas a gente já abriu a porta aqui, ó Boa, galera Voltamos aqui, ó E eu já estou com o cubo Meu Deus do céu, galera Conseguimos aqui, ó E lá dentro da sala E a gente coletou o cubo, galera Agora vamos aqui, ó E vamos ver se a gente consegue comprar aqui, ó Esse item, né, velho Eu vou comprar, galera Isso aqui, ó Essa máquina aqui Vamos ver se a gente consegue comprar, né Deixa eu selecionar aqui E vamos comprar essa máquina aqui, velho Onde que ela tá, velho? Ah, velho Ganhei aqui, galerinha, ó Ganhei essa máquina do tempo Aqui E eu vou usar, galera E vou mostrar pra vocês O que é que tem aqui Nessa máquina do tempo Mas isso, galera Vai ficar pro outro vídeo Se não, esse vídeo Vai ficar muito mais novo, beleza? Então, galera Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like Não esquece de se inscrever no canal Do Fabio Dark Todo dia tem vídeo novo pra você Então, galera No próximo vídeo, ó Eu vou entrar aqui, galera Nessa máquina aqui, velho E vamos ver O que que acontece Depois que eu entrar ali, beleza? Então é isso É nóis Tamo junto Valeu, falou e fui!